Música Fala galera Beleza? Samus GameNard Então rapaziada Tô trazendo mais uma conta ocupada aqui Do mano Pera aí Deixa eu ver o nome do cara mano Nossa que vacilo Esqueci o nome do mano Que eu trouxe a conta dele Pra me dar uma upada aí Aquele serviço de 20 reais, certo? Que ele pediu pra mim O mano Caio Pereira Aí Hoje no dia Dia 4 ele fez o pedido pra mim Ele fez o depósito bonitinho Tá aqui a conta dele upada Certo? Com Level 500 Os 5T20 Sendo aqui Tornadão O máximo Com cor mod Aqueles Aqueles Os Entorno Roservis Roservis Que porra que aquele E um brinde pra ele Aquela mal toca ali Certo? Comprei os 3 AP mais caro Que que eu tirei aqui Que eu tirei aqui o logo da imagem Vou ter que colocar de novo Pera aí Que 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 eu tirei aqui Ahhhh Que tela É só esse esse aqui O dinheiro lá 94 milhões Tá rápido assim que eu esqueci de Coisar o mod Certo? Comprei os 3 AP mais caro Como está no banner lá Do chinubaner lá Certo? Ali que nós estava com uma garagem Aqui a outra Vou mostrar pra vocês Rapidinho aqui Aqui todos os carros da Da DLC de ele sujo Certo? Part 1 e Part 2 Estão todos aqui Param Param Certo galera E aqui cadê Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Lanches Continuar Olha lá E fogos também tá dando pra colocar Galera aproveita aí Quando tiver dando Eu tô colocando aí pra galera Tempo que não tiver dando mais certo Essa fita aí E aí Tem que parar Beleza galera Tá aí a conta do Do mano Caio aí Pedir obrigado aí Pela confiança aí Certo? Tá aí só a conta Com a dona Caio Pronto a pulso Se divertir aí Tira aquele barato Beleza 94 milhões aí na mão Causa vontade aí Beleza Aí agora é só Tira aquele lazer Beleza galera Quem quiser os serviços aí Vou tá explicando agora aí Deixa eu só desativar Pro Logo aqui Aí beleza Então vou tá explicando aqui galera Pra vocês Como é que vai funcionar Agora vai tá aparecendo O banner aí na frente Da telinha pra vocês Então Essa questão de De level Dinheiro Os 3 AP Os 3 AP Lá o 5T20 Um turnado Cor mod Certo É Todos os carros de atualização Dinheiro sujo Os carros turnado No máximo Por cento do entorno Roosevelt Lá Do lanche 99 Apenas 20 reais Isso tudo que eu falei É 20 reais Agora com o lookal Que é Los Angeles Tatuagem Tá Essas paradas Tudo aí desbloqueada aí É 35 reais Beleza galera Individuais Que eu tô Fazendo individual Tô fazendo É Só level Até 500 Certo 10 reais É Só dinheiro Até 90 milhões 10 contas Mesma coisa Mesma pegada E 5 trajes Galera Por 10 reais Beleza E 5 trajes Você pode escolher Pode falar pra mim Qual que você quer Vou tá Vendo a disponibilidade Aí Vou tá Falando pra vocês Beleza E lembrando Galera É só pra PS3 Não faço pra Xbox As feitas Tá tudo aí Não Não faço Mas se quiser Pra Xbox 360 One No 360 Eu não sei se ele tá fazendo Mas o One Eu tô ligado Que ele tá fazendo É E pra PC Fala com o Manual Trick O link dele No Facebook dele Vai tá na descrição Certo Ele é meu parceiro Ele que fez a minha conta Do Champs Game Que na época Eu nem sabia Que tinha mod Pro PS3 travado E lá as contas dele Tem umas paradas E a mais Porém É O valor é meio Assim acima Bem mais a tudo Que o meu Mas também tem tudo Tem habilidade Pra personagem Tem uma porrada de coisa Qualquer coisa Entre em contato com ele Quiser uma conta Bem completona mesmo Troca ideia com ele Pra galera que gosta De um mata-mata Também tem lá Uns esquemas Parada aí Que ele manja fazer E muito foda também Que aumenta a rolagem Do personagem VM Essas paradas Tudo aí Ele manja aí Que ele é uma conta Mais firmeza Só dá um salve Com ele Beleza galera E a forma de pagamento Galera A pessoa tá tendo Muita dúvida É só depositar No Banco Bradesco Galera Vai no banco Não precisa você ter conta Certo No banco Você vai lá Na caixa eletrônico Vai ter a opção Pra você depositar Sem cartão Você vai lá Coloca essa opção Coloca o dinheiro No envelope Lá deposita Eu vou passar meus dados Pra galera que vem interessado Me chamam no Facebook Que eu vou tá lá Mostrando pra vocês Lá Beleza Eu vou tá mostrando pra vocês Lá Eu vou tá passando A conta Tipo de conta Essas paradas Tudo aí que precisa Pra depositar É só depositar Beleza E assim que terminar De depositar Galera Vai sair um comprovante Você tira a foto Desse comprovante De quanto você depositou O caso Trabalho De 20 reais Você vai lá Coloca Deposita os 20 Já manda o comprovante Já pode mandar A conta serupada Abaixo Lá Você escreve lá O e-mail Senha lá E já manda pra mim Se depender No mesmo dia Já faço Já se depositar Cedo Galera Eu já faço Já deixo Livre Corrido pra mim É de terça e quinta Galera Vai ficar bem pesado Pra tá fazendo Beleza É isso aí Galera Quem quiser o serviço Tá aí Beleza Conta as mais Top mesmo Fala com o Mano Trick É isso aí Galera Valeu Fui